Música Um pesquisador de sons, especialista em ritmos e também criador de instrumentos. Um artista em busca da melhor batida, o timbre perfeito nas mãos de um artesão cheio de vida. Marco Lobo é baiano, soteropolitano, um percussionista vibrante, movido a boas histórias e desafios. Durante anos ganhou a vida tocando em bandas de artistas como Milton Nascimento, Maria Bethânia, Caetano Veloso, Marisa Monte. Mas com o tempo decidiu apostar também na carreira solo. Marco Lobo no Instrumental Sesc Brasil. Marco Lobo no Instrumental Sesc Brasil. Marco Lobo no Instrumental Sesc Brasil. Música 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 Marco Lobo se apresenta com formação de quinteto. Música Saíram todos, cador, diter впak, irmão, Música pede! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto